Bem, a segunda ronda disto, não é que benfiquistas? Eu sei que vocês gostaram muito de gozar com o Sporting no outro vídeo, agora é a vossa vez, desculpem pá, é a lidar. Portanto, hoje é para fazermos o pior 11 de flops da década do Benfica, que basicamente era só pegar no 11 que o Benfica tem utilizado nos últimos 2 meses e estava feito o vídeo, não havia assim muito... Aliás, vocês conseguem notar muito bem o momento em que o Benfica no campeonato estava a jogar em semi-pro e mudou para lendário, que é como acontece no modo de carreira quando eu faço esta troca. Mas pronto, já que estamos a falar de flops, precisamos ir a relembrar quando os adeptos do Benfica apedrejaram o autocarro da própria equipa porque pensavam que aquele empate com o tom dela já era mau. Como sabem, no vídeo do Sporting eu fiz regras. Vamos manter as mesmas regras, já sabem quais são. Qualidade de preço importa, não basta o gajo de ser flop. Interessa a prestação dele no Benfica, não nos outros clubes. A carta que escolhermos para este 11 tem que ser uma carta do Benfica, se não haver não posso pôr. Pá, química. E pronto, resumidamente é isto. Antes de arrancar, agradecer a todos os vossos comentários, respostas eu pus no Instagram, pedi-vos ajuda no Twitter, YouTube também, comentários do último vídeo. Porque eu em flops do Sporting, eu percebo muito, ok, de flops do Sporting, mas do Benfica poderia me esquecer de alguns. E pá, aí tive imensas sugestões de jogadores que eu não me iria lembrar se não fosse pelos vossos comentários. Por isso já agora também sigam aí no Instagram e no Twitter porque eu preciso de seguidores para ser influencer e... não sei. Ah, e outra coisa, outra coisa, não se esqueçam do like, porque se este vídeo chegar a 65 mil likes, 65 mil likes e todas as vossas cartas no Ultimate Team, vão ser substituídas por uma carta de 99 de overall do Freddy à Du. Primeira cena, vamos fazer como no Sporting, vamos escolher também um presidente e um treinador. O presidente, obviamente, vai ser o Valio Azevedo. Não sei que ele nem sequer é desta década, mas teve que ser, porque, pá, por mim o Valio Azevedo ficava no Benfica para a vida. Ele fez um trabalho sem paralelo. Infelizmente não conseguiu concluí-lo e o Benfica acabou por ser salvo pela Operação Coração. Querem matar o Benfica? O Benfica não pode morrer. Não deixa de roubar o clube que tantas galárias deu a Portugal. Em poucos dias, é preciso arranjar dezenas de milhares de contos para pagar dívidas antigas à Segurança Social. O Conselho Fiscal do Clube abriu uma conta Solidariedade para receber os donativos dos benficistas e portugueses. Isto não é gozo, isto aconteceu mesmo. Isto passou nos anúncios da televisão. Treinador Kike Flores. Porquê? Porque até o próprio nome dele é um meme. Ele é o Quick. Estão a ver o que é? Já a dizer que a sua passagem pelo Benfica ia ser rápida. Vai ser Quick. O Quick Flores conseguiu ficar atrás do Sporting treinado pelo Paulo Bento quando tinha na equipa o Aymar, o David Luiz, o Di Maria, Luizão, Maxi Pereira, o Reis, o Cardoso e o Mantorras e o Rubén Amorim. E para além de ainda ficar atrás do Sporting do Paulo Bento ainda ficou em último num grupo da Liga Europa. Atrás do Galatasaray, do Herta de Berlim, do Olympiakos, de quem levou 5 já agora e do Metaliste. E no último jogo eu lembro-me para conseguir ainda tinha a hipótese de se qualificar desde que ganhasse tipo 8 a 0 e mesmo assim perderam esse jogo em casa com o Metaliste. E sim, eram 5 equipas no grupo porque na altura ainda era Taça UEFA os grupos eram com 5 equipas. E pá, o Rio Vitória também ficou em último no grupo da Champions. Sim senhor. Mas é pá, o Quick Flores ficou em último no grupo da Taça UEFA. O que é que é pior? No entanto ganhou uma Taça da Liga mas mesmo assim precisou de assaltar um Sporting com Pedro Silva, Pereirinha, Caneira e Polga a titulares. Banco de suplentes, vamos começar com o guarda-redes. Sevilar. Quem não se lembra deste guarda-redes goleador? Melhor marcador do Benfica naquela época mítica da Liga dos Campeões. Esta que eu mencionei do Rio Vitória em que ficaram em último no grupo e fizeram 0 pontos. Foi a pior prestação da história de qualquer equipa do mundo. E sim, o Sevilar foi o melhor marcador da equipa nessa época com 2 golos na própria baliza. Lateral suplente, Capo de Vilha. Vem diretamente de ganhar o Mundial pela Espanha e já tinha ganho um europeu também. Eu vejo isto um bocado como todos os clubes têm que ter o seu angulo. Isto é o angulo do Benfica, claramente. Aos 35 anos vem de titular do Villarreal e campeão do mundo para não utilizar pelo Benfica. Simplesmente. Central do banco de suplentes vai ser o Steven Vitória. Porquê? Porque a carreira do Steven Vitória foi boa constante. A carreira dele é toda muito regular. Ou seja, vejam os clubes para onde ele passou. Temos o Torizense, o Olhanense, o Sporting da Covilhã, o Estoril, Philadelphia Union, Moreirense, Lequegdão. E do nada está ali o Benfica. O que é que o Benfica está ali a fazer? Foi-lhe estragar o currículo, mano. Aquilo foi um glitch. Aquilo, a carreira dele foi a 5... Ah, deslop. Acabou por só fazer 5 jogos. Mais um suplente, meio-campo, Alfa Semedo. Em primeiro lugar, quem é que se chama Alfa Semedo? Isto não existe. É que ao menos juntavam os dois nomes, Alfa e o Semedo, e ficava Alfredo, ou qualquer coisa assim. Mas é assim, quando se fala em Alfa Semedo, até eu que sou do Sporting, a primeira cena que eu me lembro dele, e única, provavelmente é a mesma que vocês benfiquistas também se lembram, é aquele fantástico golo que ele marca. Ai, a capa. Ai, capa, pá, ok. Ai, capa, uns gregos. O jogo estava empatado 2-2, o Benfica estava a ganhar 2-0, os outros gajos conseguem empatar 2-2, o Benfica estava a jogar com menos um. Há uma jogada em casa, dois gajos isolados para a baliza do Benfica, e o gajo chuta ao lado, e depois, o Alfa Semedo tem um remato brilhante, e mete a bola onde mora a coruja, agora é assim, para a aula temos aqui a nossa arma secreta, suplante de luxo, Bilal Olchik. É assim que se diz o nome dele? Eu tentei, juro que tentei. Mas é assim, se o no Alfa Semedo já era mau, pronto, não interessa. Ele era comparado ao Robin, mas a única comparação dele com o Robin é que basicamente são os dois holandeses. Não há mais nada. Podiam ter feito a mesma comparação com o Van Gogh. Ele nem se é, foi muito caro, ele custou só 1 milhão e meio. Mas, no fim, ele fica restindo de um contrato com ele, e acabou por ser condenado a pagar 3 milhões e meio, portanto, 5 milhões de prejuízo. Foi prejuízo em toda a linha. Finanças, agora, a cena é, agora recentemente, veio-se a saber que, afinal, o Benfica só vai ter que pagar 1 milhão e meio. Pelo visto o processo durou até agora, portanto, mesmo assim, 3 milhões de prejuízo. 3 milhões de prejuízo, eu nem sequer posso fazer aquela brincadeira do Ah, foi 1 milhão por cada jogo, ou foi 1 milhão por cada... Não posso, porque ele fez 0 jogos pela equipa principal. 0 jogos, 3 milhões, 0 jogos. Mais uma carta na manga, Bebé. Que monstro! Com equipas de prata, que o Bebé era top. Quem não se lembra dele chegar ao Benfica e o Jorge Jus, na altura treinador do Benfica, dizer Nã, 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 tu és muito alto para te chamar Bebé, tu vais ser o... como é que te chama? Vai ser o Tiago. Eu disse Tiago porque não me lembro. Eu não posso chamar Bebé. Eu não me lembro. Eu tenho um meta e 90, não posso ser Bebé. É o Tiago. E assim se encerra uma lenda. Deixa de se chamar Bebé, deixa de marcar gols, e ter de jogar à bola, deixa de tudo. Claro, ele sendo Tiago não ia render o mesmo, óbvio. Para fechar o banco de suplentes, um dos reforços mais caros da história do Benfica, Castilho, ponta de lança. 8 milhões, 11 jogos, 0 bolos. A cena é que o gajo ainda se safou por ter sido vendido pelo mesmo valor, praticamente. E eu aqui gostava de ter incluído um jogador, que não me posso porque não encontrei a carta dele no Benfica, mas eu... e obrigado pela informação ao Nagashi, é o user dele no YouTube, em que ele me relembrou do Yudabao. Eu lembro-me o quão mito era o Yudabao quando ele estava no Júnior. Yudabao, supostamente, estava a marcar uma punha da goleira, uma máquina. Ponta de lança. Era mesmo grande a esperança, um chinês. Mas ele agora está a jogar na China, e joga a defesa central. 10 anos depois, fez só 3 jogos pela equipa principal do Benfica, 0 golos, e 10 anos depois, é a defesa central no Chinão. Que é o Tugão, mas da China. Ele foi descendo na carreira, e foi descendo no campo também. Daqui a 2 anos, se calhar vai ser guarda-redes, não sei. Vamos avançar para o 11, e vamos... A coisa vai começar a ficar séria. Guarda-redes, eu acho que vocês já têm mais ou menos óbvio quem é que vai ser o guarda-redes escolhido. A lenda Roberto, que ainda deu lucro. Não se esqueçam que o Roberto ainda deu lucro, amigos. Fez o Benfica para 1784 pontos. Mas deu lucro ao contra essa. O seu nome é Roberto, e o Benfica pegou por ele mais de 8 milhões. Não se sabe o quanto, vale ao certo, mas com ele na baliza não há campeões. Há um episódio do Roberto que eu gosto muito, que é o Jesus a certa altura. Ao fim de duas derrotas nos dois primeiros jogos, pensou... Bem, se calhar se vai arranjar muito bom, vamos apostar no outro, que era o Júlio César. O Júlio César não é o que vocês estão a pensar. É o... é o... O Júlio César dos chineses. Eu sei que esse Júlio César que vocês estão a pensar depois também foi para o Benfica, mas agora não era esse. E o que é que acontece? O Benfica estava a jogar contra o... não sei qual era a equipa. Já, penalti, expulsão do Júlio César. A equipa adversária podia adiantar-se no marcador, e... Aí seria a terceira derrota seguida do Benfica, nos três primeiros jogos. E o que é que acontece? Tem que entrar agora a rede suplente, entra o Roberto, e o Roberto defende o fucking penalti. E ainda bem que ele defendeu, porque depois ficou titular a época toda, com os prejuízos que vocês sabem. E no dia seguinte, a bola fez uma capa muito engraçada, que foi... Deus falou mais que Jesus. Mas não falou assim tão mais alto, porque na jornada assim, como eu disse, o Roberto voltou a ser titular e o Benfica voltou a perder. Lateral direito, mais um monstro do futebol, Douglas. Que diz, ok, que veio só emprestado, mas pá, foi um flopalhão, nem venho. Nelsandro Smith foi para o Barcelona. O que é que o Barcelona fez? Mas, olha lá, fiquem com o Douglas. Pronto, troca por troca. Quem ficou a ganhar? Foi o Barcelona. Dupla centrais agora. Eu digo-vos que para centrais foi a posição mais difícil para encontrar flops. Mas pronto, apesar de tudo, pá, olha, Conti. Custou 4 milhões, esteve 2 anos no Benfica, fez só 12 jogos entre equipa A e equipa B. São, pá, 400 mil euros por jogo. Portanto, investimento. Para fazer dupla, temos o Sidney, que custou só 7 milhões, só. Em 2008, ou 2009, não sei quando é que ele foi contratado. Mas que ele basicamente veio só para marcar o Sporting e depois ia-se embora e nunca mais fazer nada. Pronto, foi só para deslixar naquele jogo. E depois, pá, a outra cena é esta dos nomes. O que é que o Benfica tem de contratar nomes? O Sidney. O que é que é? Isto é o quê? A casa de papel agora? Passamos ao lateral esquerdo e aqui é uma das posições mais difíceis. Tal como ao Sporting, parece que há uma espécie de maldição em cima da posição do lateral esquerdo. Isto é a posição com maior abundância de flops no Benfica e no Sporting. E no Benfica, vocês sabem a quantidade de vezes que o Jorge Just tentou varrer laterais esquerdos ali. Há muitas lendas como o Emerson, o Luizinho, o Benito, o Schaffer, o Ernst. Vocês lembram-se do vídeo das capas, né? Que ele ia com a força toda. O Seppsi, o Melgarejo. Manos, o Melgarejo era o Paulo e o Valencia jogava em todo lado. Podia ser ponta de lança ou podia ser lateral. Aliás, o primeiro jogo que ele faz é lateral, que o Jesus o mete é lateral. O que é que ele faz? Marca! Na própria baliza. Até o Bernardo Silva quase foi lateral esquerdo, pá. Mas pronto, é assim. Isto para dizer que tivemos que escolher um, tivemos que decidir e não foi fácil. Mas quem leva a taça aqui vai ser o Bruno Cortes, que era um híbrido entre o Daniel Alves e o Marcelo. Eu acho que a fusão resultou mais ou menos como resultou aquela fusão daquela alquimia entre a Nino e o Alexander no Fluminco Alquimista. O resultado foi parecido entre o Marcelo e o Daniel Alves. Depois deu um Bruno Cortes. Passamos ao meio campo. E sim, eu sei que esta tática é esquisita, mas aqui no meio vamos ter Filipe Augusto. Mito. Playmaker, boxe to boxe. Ele vai ter que fazer tudo, ok? Vai ter que aguentar aqui o meio campo, Filipe Augusto. Havia um jogador muito engraçado também que podia pôr aqui, que era o Binia. Que a cena melhor dele era aos lançamentos. Ele ia para a linha lateral, fazia lançamentos que iam para a área. Aquilo era tipo cantos. O que não deixa de ser curioso, que é um jogador de futebol. Pé, né? Fute são pés, não é? Pé, neste caso. Ser bom com as mãos. Isto é muito irónico. Ainda assim é tranquilo, porque o Filipe Augusto era muito mau. Ainda é. Muito mau. Porque normalmente os flops, muitos dos flops, vêm, por causa de comissões e cenas que repararem, é muito negócio associado a comissões. No caso do Filipe Augusto, o próprio jogador era a comissão. É um jogador que rodava o carrossel do Mendes atrás de outros jogadores. Estão a ver? Reparem, o gajo foi aos clubes todos do Mendes. Rio Ave, Valência, Rio Ave outra vez, Braga, Rio Ave outra vez, Benfica, Rio Ave outra vez. O gajo está no Rio Ave agora. Eu se fosse adepto do Rio Ave, eu já ainda não pagava cotas. Não espera que está lá o Mané também. Mas foi o que se eu já estava farto do Filipe Augusto, man. A direita, tal como Sidney, mais um jogador do tempo do Kika Flores. Javier Balboa, não é o Rocky Balboa, é o Javier... Pô, veio do Real Madrid e dois anos depois estava no beira-mar. Ele estava ali, não é? Estava ali e agora... Fez 17 jogos pelo Benfica, zero golos, uma assistência. Depois, curiosamente, acabou por se tornar numa lenda do beira-mar. Também tínhamos, por exemplo, o Carrilho, que o melhor momento do Carrilho no Benfica foi ter mandado um abraço ao Bruno Carvalho. De resto, não foi grande coisa. Tu és o maior abraço ao Bruno Carvalho. Mas eu, como lagarto ansiado que sou, não vou pôr o Carrilho aqui. Não, eu acho que o Balboa merece o lugar. A lá esquerda é mais uma lenda, ainda em atividade. Olá, John. Vocês sabem que está neste momento com 28 anos, está no auge da sua carreira e está a jogar no Vitória de Guimarães. E não que o Vitória de Guimarães seja um mau clube, atenção. Mas, quer dizer, para um jogador que custou 12 milhões... 12 milhões estar agora no Vitória. Não sei se já repararam, mas está o jogador mais caro do 11 até agora. Superou o Roberto. No entanto, atenção, ele conseguiu estar 5 anos no Benfica com um ano de empréstimo pelo meio, mas 5 anos. É obra. Entramos na reta final e temos aqui o trio Maravilha da Frente. São dois jogadores que fazem parte do make-up, mas podem ser avançados também. Como eu disse, esta tática não faz sentido. Epá, é o que é flores da treinadora. Não podem esperar a grande lógica, ok? Primeiro do lado direito, Lukájovic. Foi comprado em 2015 para a equipa B. Custou quase 7 milhões. Eu vou repetir, que é para vocês perceberem bem. 7 milhões para a equipa B. É que já para a equipa A era caro. Para a equipa B. Pronto, assentou. Pronto. Só fez dois jogos na equipa principal. Flopou à grande. Saiu em 2017. E agora joga no Real Madrid. E tem esta carta no último time. É aquele flop que foi assim. A passada da Benfica foi assim. E depois é o contrário do Balboa. Estão a ver? Ao seu lado, para formar a dupla de playmakers, vamos ter o lendário do futebol português, Yannick Jalloh. Até o overall é de 69, que é a minha empafura. Eu não o pus na equipa do Sporting, porque, como vocês sabem, ela é da formação. Só podem ser contratações. E também, porque ele no Sporting não fez um flop tão grande. Mas toda a gente sabia que ele era péssimo. A certa altura, toda a gente pensou que ele não ia dar nada. Portanto, eu acho que foi a da Benfica, depois de o viver, sei lá, 6 ou 7 anos no Sporting, ter pensado... Hum... Se calhar está ali. O Jalloh pensava que ia fazer dele crack. Pá, isto é que é incrível. Outro jogador fixe que eu podia ter aqui, também, é o Keirysen. Keirysen. Outro nome esquisito. Normalmente os flops têm nomes esquisitos. Se já repararam que é uma característica dos flops é ter nomes esquisitos. E é a Nick Jalloh. Lá está. Esquisito. O Keirysen, que agora joga... Agora, não sei se ainda está, mas pelo menos época passada ou assim estava, num clube chamado Londrina, da 2ª Divisão do Brasil. Foi onde estava a jogar também, sabem quem? O Celsinho. O Ronaldinho do Canindé. Outro flop do Sporting, que eu nem sei se mencionei no outro vídeo. Aquilo, Londrina, é o acolheflops do futebol português. Por fim, chegamos à ponta da lança desta tática maravilhosa, esta espécie de tática da seta de flops, que vocês todos já sabem qual é o jogador, não é? Obviamente. Raul de Tomás, mais conhecido como RDT. Porquê é que ele tinha que ser o RDT? Eu acho que se ele fosse o Raul de Tomás, ele marcava gols. Mudou para RDT. Pá, desenvolveu-se ali um fenómeno que deixou de marcar. A cena é que RDT faz lembrar de DST, não é? Ou vocês não... Pá, pelo menos a minha RDT soa mal, soa sujo, não é? Soa feio, soa... Soa um gajo que não marca gols. 20 milhões, contratação mais cara da história do Benfica. Não é brincadeira, ok? 20 fucking milhões para fazer 3 golos em 17 jogos. O Benfica pagou 7 milhões por cada golo. É quase o mesmo do Pongol, que foi 6 milhões por golo. O Pongol ainda foi pior, porque como marcou um gol no autogolo, aquilo ficou a zero. Também temos o Ferreira, que custou 7 milhões. Aliás, não custou, mas foi tipo... Ele custa zero, ou o que foi, mas 7 milhões foi logo o prémio de assinatura. Foi uma cena ridícula. E depois, para além disso, ainda tinha um salário de 5 milhões. E no meio disto tudo fez um golo. Portanto, também era um bom candidato. Mas não. Mas o RDT leva à taça, claramente. Acho que vocês concordam comigo aqui. Porque é assim, esta equipa não dá para todos. É muito difícil entrar nesta equipa. Tem que suar muito. Tem que faltar muito aos treinos. Tem que falhar muito o passe. Tem que falhar muito o golo de baliza aberta. Não é assim, não é? Agora, de repente, marca um golo e aí pensa que entra, não? O ousaria de marcar um golo em uma época e pensa que já dá para entrar num 11. Não é, não é, não é? E a brincar, a brincar, está aqui um 11 com praticamente zero rendimento desportivo e que enterrou 70 milhões só em passes. Nem estamos a falar de salários. Salários, isto, já, calhar ia aos 150 mil. E 100, e também não estou a incluir os suplentes, com os suplentes, calhar também ia aos 100 só em passes. Então é assim, amigos ventifiquistas, esperam que tenham gostado. A próxima vítima vai ser o Porto. Portanto, amigos portistas, comentem aí os depoatres, os embolados e os manafás todos que vocês querem. Eu estou para aqui a dizer manafá. O manafá vai ganhar mais campeonatos com o Sporting em 20 anos, num ano. Portanto, não posso gozar. Mais uma vez, olha, muito obrigado por todo o vosso apoio. Não se esqueçam de deixar like neste vídeo porque ajuda muito a divulgar. Ajuda mesmo. Os últimos vídeos que eu tenho posto têm tido um número de likes absurdo. Mas é isso, pá. Muito obrigado por verem, gostarem, comentarem, partilharem. Já agora partilhem isto com os vossos amigos ventifiquistas. Se vocês forem do Sporting ou do Porto, mandem esse link aos vossos amigos ventifiquistas para ver se eles concordam. E é isso, pá. Muito obrigado por todo o vosso apoio. Muito obrigado mesmo. Até à próxima. E que mané esteja convosco. Tchau. Tchau.